Um dia de campo promovido pela EMATER juntamente com a Prefeitura de Serafina Correia apresentou tecnologias aplicadas em propriedades leiteiras do município através dos projetos Elite a Pasto e Grupo de Trabalho do Leite. Mais de 130 pessoas acompanharam as palestras e estações do dia de campo em Serafina Correia. A intenção foi apresentar e fomentar tecnologias que podem ser aplicadas em pequenas propriedades familiares, especialmente nas que trabalham com pasto, a fim de viabilizar a produção de leite. Entre as tecnologias apresentadas estão forrageiras para pasto ou silagem no inverno e o rotatino, que é um conceito de manejo de pastagens que busca atender as necessidades das vacas. Para a EMATER, com a aplicação de tecnologias como estas, é possível melhorar a eficiência produtiva sem a necessidade de grandes investimentos, apenas reorganizando a propriedade para aproveitar melhor o pasto. Elas também resolvem dois dos principais gargalos da atividade, que são os custos de produção e a mão de obra. E o Tambo S. Martins é prova disso. Com apenas 12 animais em lactação, conseguiu multiplicar a renda, aumentando a produtividade e a margem de lucro e melhorar a qualidade de vida. A família saiu de uma renda mensal de aproximadamente R$ 300,00 em 2016, para cerca de R$ 3.000,00 em 2017, tendo um resultado imediato com poucas intervenções. Com a continuidade do trabalho, a renda atingiu em torno de R$ 5.000,00 mensais em 2021, graças a essas e outras tecnologias de baixo custo ou custo zero que estão sendo aplicadas na propriedade.